Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, vamos começar nosso especial de carnaval Hashtag customizei E com essa blusinha aqui, ela é super customizada nas costas aqui toda Eu customizei em blusas assim, de malha normal Porque eu não tinha um abadá aqui Então se você também não tiver seu abadá É super legal você inventar o seu abadá, né? Customizar Mas se você já... Mas se você já tiver seu abadá Você pode fazer as customizações que eu fiz atrás nele Vai ficar super incrível também E é isso, amores Espero vocês aqui, ó Vocês vão me aturar essa semana toda Então se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito Pra acompanhar, pra não perder nenhum vídeo Então é isso, amores E bora customizar? Então, amores Separei a blusa e agora eu vou dobrar assim Fazendo várias ondinhas até o final E vou enrolar com uma fita Então, cadarço Alguma coisa que vocês tiverem assim E é só dando voltas assim Mais pra separar E a gente dá um nozinho no final Dessa forma Bom, eu vou usar dois potinhos desse Pra me facilitar Vou colocar água fervente Já tem um pouquinho de sal dentro do pote Que eu gosto de colocar pra fixar a cor Coloquei água fervendo E vou usar esses colorantes da Guarani Pra tingir tecido próprio pra isso E coloquei o rosa e um pouquinho de roxo Pra dar um tom de rosa diferente Em um potinho E no outro eu coloquei uma colher Uma colher e meia de azul Mais ou menos Um azul clarinho Mas fica à vontade Pra eu colocar as cores que vocês gostarem E tudo mais Agora é só mexer E está pronto pra usar Ô meu Deus, olha o replay Mas como a blusa é customizada Não tem problema Então é só a gente ir colocando Eu fui alternando Coloquei rosa Aí deixei uma parte branca Rosa Branco Rosa E vou colocar o azul Nessas partes que ficaram em branco Bom, entornou um pouquinho de rosa Nessa parte que era pra ficar branco E tornou o azul no rosa Mas não tem problema É assim mesmo, gente Quanto mais customizado Mais bonito fica Mais diferente Então não se preocupe com isso, tá? Bom, amores Do outro lado eu fiz a mesma coisa Só que eu fui alternando Onde eu coloquei o rosa Eu tinha colocado azul E vice-versa E prontinho É assim que vai ficar Agora é só a gente Torcer um pouquinho Pra tirar essa água toda Que ficou aí Então a gente torce E já vai tirando Essa fita vermelha Pra gente estender Esticadinho Porque estender é melhor pra secar, né? Mais rapidinho E pronto Esse foi o nosso resultado Depois de seca Agora a gente já vai cortar Eu vou tirar as mangas Em primeiro lugar Porque normalmente Abadá já vem assim Sem as mangas Então se você tiver Abadá Pra você customizar Essa parte Fica bem legal Então o abadá Vem assim, né? Retinho Agora sim Eu vou começar a customizar Vou cortar mais cavadinha Essa manga Então eu tirei Mais um pedacinho ali E vou dobrar o meio Pra gente marcar Dos dois lados iguais Então o outro lado Também na mesma direção E prontinho Hora de tirar a gola Eu vou cortar a gola Assim em volta Um pouquinho mais pra baixo Pra ficar Um pouquinho mais aberto E é só a gente ir esticando Dessa forma Pro tecido não ficar marcado E é só a gente cortar O comprimento Então Vocês marcam Em vocês mesmos Eu marquei o comprimento Que eu achei ideal E Tirei esse pedacinho Na parte de trás Da blusa A gente vai tirar Um pedaço Mais ou menos De um palmo Somente na parte de trás A gente cuidar Pra não cortar da frente E Com esse pedaço A gente vai completar Com renda Ou tecido escolhido Depende de Tecido que vocês Querem usar Mas eu achei que renda Ficou super fofo E Eu adorei Bom Eu vou usar essa cola De silicone E Ela é super boa Pra colar tecido Mas pode ser cola de tecido Que vocês tiverem em casa É só colar aqui nas pontinhas E a gente cortar A renda do tamanho certo E já ir colando Nessa pontinha Assim E a gente vira Pra colocar na outra pontinha Também A mesma coisa A gente vai passar cola E dobrar a renda Pra ela Acabar certinho Desse lado Também Bom E também na parte de trás Mas nas laterais A gente vai cortar assim É Na horizontal Vários cortes Então a gente dá um piquezinho Ali no comecinho Sabe Um furinho Só pra Colocar a tesoura E a gente vai cortando Várias tiras Até lá em cima Bom Bom Feito isso Até em cima A gente vai fazer Do outro lado Também E é só E é só Esticar E é só esticar Da mesma forma Que a gente fez Na gola E tudo Pro tecido Ficar mais Despojado Mais customizado E mais bonito E mais bonito E mais bonito Também E do outro lado A mesma coisa Bom E prontinho Essa é a nossa customização Eu cortei mais um pedacinho Da gola Mas só na parte da frente Pra ela ficar um pouquinho Mais aberta E ficou lindo Nosso resultado Eu adorei Ficou dessa forma Olá, amores Gostaram? Se gostaram Não esquece de clicar aí No like No joinha Meu Instagram Facebook Twitter Está tudo aqui embaixo No box de informações E eu espero vocês amanhã Os vídeos estão sendo postados Às 7 horas Tá bom, amores? Então Até amanhã E até o próximo DIY Bye